Boas pessoal, é aqui, falo frumonas e sejam bem vindos ao novo vídeo aqui no canal e hoje eu trago algo super empolgante eu acho Pode dar até o início de uma nova série aqui no canal e estou a falar de Pokémon e o jogo Survival fazendo Pokémon Survival Evolve Estou aqui ao lado pessoal de um garchump, felizmente ele não me parece querer atacar, olha lá, olha lá E é um objectivo um pouco desta série, vamos encontrar vários dinossauros que estão na realidade agora Pokémon É um conceito interessante porque nós podemos tecnicamente domesticá-los utilizando uma arma ou utilizando uma Master Ball que nós temos no inventário para trocar itens Podemos evoluí-los, pelo que eu sei, portanto eu acho que isso é uma coisa interessante, eu vou provavelmente não me meter com ele porque ele provavelmente me matava Eu posso só colocá-lo a dormir, espanhol? Toma, não, não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia, mas só vou fazer um vídeo, no entanto se vocês acharem que seria interessante trazer mais Bora, eu vou tentar chegar a este vídeo aos 5 mil gostei, eu acho que é um objectivo realista e amanhã trago novo episódio, se vocês quiserem ver mais Nós estamos agora aqui pessoal no jogo, temos aqui um animal atrás de mim, é um Cernias, ok ótimo, e está ali um Grulai, não, aquele é um Rampa, eu não me lembro bem do nome dele pessoal Eu não faço ideia se eles matam ou não, mas já aprendemos uma lição, bora tentar não nos metermos com ele antes de estarmos evoluídos e tal Nós também temos aqui uns créditos e tal, que serve para apanhá-los, mas tipo um género de HPA e não sei o que para melhorar a vida e tudo mais Eu acho que ele me está a atacar, mas eu não sei se quer arriscar Será que ele me vai atacar pessoal, por favor não me ataques É um, é um Tyrantro, ok, exatamente, eu sabia pessoal, só para ver se estavam atentos Oh my god, isto é super empolgado, ok, eu vou basicamente estar a fazer, lá está, vamos tentar tipo, nós temos um servidor mais 10 pessoal, ou seja, nós conseguimos apanhar itens rapidamente e subir rapidamente Ok, eu já tenho bastantes coisas aqui, uma cama, ótimo, é sempre ótimo para dormir e tal Não, rápido, jogo porque, ok, quando nós estamos a abrir o inventário, nós temos também aqui alguns itens, nós eventualmente vamos tentar tipo, ver o que é que nós podemos fazer em termos, ok, vamos só craftar aqui Eu posso craftar item? Obrigado, isto também, ótimo Eu acho que consigo craftar estes dois itens por agora e ver se nós conseguimos colocar aqui, cabeça, ótimo, porque não, porque não, certo? Magnífico, mas é, tentar tipo, evoluir da mesma forma como fazíamos antigamente, só que, só que agora temos mais alguns objetivos Nós podemos apanhá-los, tentar evoluir, se eventualmente der, mas é, vai para isto, ah, subimos de nível outra vez, vamos tentar apanhar aqui a fibra, exatamente E esperar que isto assim já funcione, já possa fazer as calças, olha para estas calças magníficas e sapatos também, mas eu preciso mais itens, eventualmente para fazer mais coisas Eu não sei se, eu vou ficar com o inventário rapidamente cheio, portanto, isto não é bom, ahm, eu posso eventualmente é colocar já algumas coisas aqui no chão, pessoal Onde é que estão os meus sapatos? Eu estou cego! Temos aqui isto, não é preciso mais hide, ou seja, eu preciso de matar algum animal, portanto, vamos tentar fazer isso, punhou por agora Nós vamos aqui rapidamente fazer também, ah, eu não sei, o que é que eu preciso para fazer, ah, isto? Eu preciso de flint Vamos tentar então fazer flint, ou tentar, ah, será que eu vou lá para baixo? Eu não sei, ah, nós podemos colocar isto aqui, pessoal Nós podemos no entanto aqui ativar e aceder ao inventário, ah, devemos colocar aqui um código, nosso código, pessoal, ninguém pode ver, um, 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 ninguém vai descobrir nunca na vida Só para não acederem, ahm, dar outro nome, ahm, ok, aceder ao inventário, nós aqui podemos basicamente colocar os pokémons eventualmente, eu acho que é assim que funciona Posso estar enganado, posso estar completamente enganado, mas, já vamos ver isso Eu queria agora só descobrir rapidamente um pokémon nível 1, ou 2, ou 3, algo assim básico para nós conseguirmos metal Era, era o objectivo, basicamente, eu não sei se vou conseguir, eu vou só aqui, eu posso partir pedra à mão, certo? Não, eu acho que preciso de uma ferramenta primeira, como é óbvio Eu já não jogo isto há algum tempo só, portanto, vou-me desculpar a qualquer coisa, eu preciso de flint também Ou seja, vamos tentar apanhar aqueles pedragulhos do chão, suponho eu Já podemos fazer um club, pelo menos, o que é ótimo, eu sempre quis fazer um club, haha Vamos fazer aqui, ah, os sapatos, ainda não tenho, eu acho que não deve ter desbloqueado, pessoal, portanto Falha minha, na realidade, falha, falha minha, ok, se nós fizermos isto, isto vai, ah, ok É porque isto tem o mesmo item no inventário, ou tem a mesma forma, mas são coisas diferentes Vamos continuar a andar por aqui, vejam o que está ali, pessoal, é um Zoroark? Dois? Ok, isto... Às vezes, eu não faço ideia porquê, pessoal, não, é o meu computador, é o mod, ou algo assim, eu não faço ideia Se calhar é o meu computador, ah, literalmente Isto aqui dá-me ali damage, ótimo E eu não desbloqueei os sapatos, espera, onde é que eles estão? Será que está a falhar alguma coisa? Eu estou meio cego da vida, pessoal, não, estão aqui What the hell? Ah, eu devo estar meio cego da vida, simplesmente, pessoal Vivemos aqui aos craftables, está aqui, nós fizemos de cor, exatamente Sabia? Só para ver se estavam atentos Eu suponho que nós ainda não podemos matar alguém, eu não tenho a certeza na realidade O freaking Blesswise, olha para isto! Ok, vamos só ver, só espero que eles não sejam agressivos Eu suponho que a maior parte deles não vai atacar, 40 Eu estava morto, está ali um Pidgeot É para aquilo, ok Isto é magnífico E está ali, what? É um Machamp! Também está ali um Machamp Novamente, muitos dos pokémons vocês conhecem, outros que eu não conheço Eu conheço na realidade, mas... What the hell? Está ali um Rapidash ou um Ponyta E outra coisa de fogo ali que eu... Ou é um Rapidash também, ou um Flerion, talvez? Eu não faço ideia, pessoal, mas isto é empolgante Está ali outros... Xernias Xernias, eu não sei pronunciar corretamente Eu acho que é um Xernias, eu estou a dizer isto Pode ser o Iveltal e ele estar... Eu sou muito mau com os nomes Eu confundo basicamente, às vezes sei o nome Mas muitas das vezes confundo Isto é o Zoroark, certo? Ok, nível 16 Eu não sei se eu consigo matá-los, na realidade Eu estou indo nível 15 Eu diria que não E depois tem ali pokémons normais Na realidade, ou monstros normais OK! Não existem só pokémons normais Nível 12 Será que eu consigo destruir este... 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 Blablablações? Lá está E lá... É um Gernias, ok Nível 8! Será que eu consigo, pessoal? Ele é tipo um deus pokémon e vai-me destruir NÃO! NÃO! Por favor, não matas! NÃO! O que aconteceu? Ok, por favor, não me destruas Não, 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 não Só quer que ele adormeça, pessoal É suposto ele adormecer? Eventualmente? Não? Ele não está a adormecer, pessoal Ele não está a adormecer nada Ele não está nada a adormecer! Isto é suposto tipo só paralisá-los, basicamente Conseguimos, conseguimos Não, não conseguimos Ele está a andar ainda Toma, toma Ok, porque é que ele não está a usar isto então? Vamos tentar matar o pessoal Eu peço desculpa Eu tenho que matar o Pokémon Isto é um pouco macabro, de certa forma Mas, por favor, destrói! Só queremos matar alguém por causa da roupa deles Tens uma bela roupa! Ok, vamos embora, pessoal What the hell? Ele não morre! Será que ele tem tipo 10 milhões de vida? Matá-los! AAAAAAAH! NÃO! Ok, isto é assustador NÃO! 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 Eu não acredito! Eu tinha acabado de matar Isto era para me chatear, pessoal NÃO! Eu não acredito! Eu matei-me a mim mesmo! Não acredito! Só ela tinha destruído toda a... A tinha destruído finalmente! Isto parece tipo maldição Eles não querem que eu ganhe Eu tenho que procurar tipo um nível 1 ou algo assim Porque senão... Complicado! Vai ser complicado! Vamos só aqui rapidamente evoluir Já que... Já que evoluímos Obrigado! Agora é bastante útil Agora que nós morremos Só aprendi em gramas Isto não é realmente útil para agora Pelo menos Portanto... Hum... Vamos só ver... Será que eu encontro aqui algum... De nível 1, 2, 3... Ou algo assim? Está ali um... Oh! Um Bellsprout! Nivel 16! What the hell? Depois tem um... Um Bellsprout nível 16! Eu acho que ele... Aquela planta dava-me porrada, pessoal Só para vocês terem uma ideia... Hum... De como isto está Hum... É! Eu não tenho muita sorte, sepanho eu Porque isto também é tipo vezes 10 É daqueles servidores em que nós apanhamos Os itens mais rapidamente e tudo mais Eu suponho que os Pokémons também são mais fortes Por causa disso Isto é aqui outro Pokémon, pessoal! É um Squirtle! Oh meu Deus! Espera! Nós podemos tentar fazer algo interessante Eu já não tenho os itens, pessoal Isso não é nada interessante Ok! Hum... Eu posso matá-lo ou posso fazer deste meu primeiro Pokémon? Nós podemos tentar domesticar-lo Conseguimos! Ele está inconsciente! Ok! Vamos acender o inventário Eu não sei bem se é isto Hum... Ok! Será que eu posso colocar... Tenho que basicamente colocar comida Era o que eu supostamente devia colocar Mas... Hum... Eu estava à espera que fosse algo diferente Ah... Coloco a comida no inventário Vamos tentar... Pessoal, dar-lhe... Espera! Vamos só procurar aqui rapidamente Onde é que estão? As plantas! Eu preciso de uma berry! Por favor! Rápida! Não há altura para travar agora! Eu preciso de uma planta Para tornar este o meu primeiro Pokémon E eu vou querer, pessoal De vocês... Que lhe deem o nome Ah... Eu preciso também de algumas sugestões De coisas para fazer Portanto... Podem sempre fazer essas coisas nos comentários Eu vou estar... Atentos! Ah... Se este for apenas um vídeo Pessoal, já fica aí uma coisa interessante Podem... Podem testar, sepanho eu Eu já coloquei aqui algumas berries, pessoal Na expectativa Eu tenho que arranjar carne, sepanho eu Mas... Eu vou terminar por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo Eu vou tentar trazer mais, sepanho eu Aqui no futuro Deixa eu souber gostei Deixa... Muito obrigado por vós comigo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau